Galera, edital Minuto no Ar, Polícia Civil do Maranhão, concurso 2018, cargo 5, perito criminal. Você, psicólogo, vai concorrer com várias áreas para 7 vagas. A remuneração inicial é de mais de 8.900 reais, 40 horas semanais. A banca do concurso é a nossa velha Sebrasp, barra CESP. Sim, é muita matéria e é pra todo mundo. Português, matemática, noções de informática, direito penal, direito processual penal, direito administrativo, direito constitucional, criminalística, física, química, biologia, contabilidade, psicologia e serviço social. Inscrições até o dia 27 de dezembro de 2017, prova dia 28 de janeiro de 2018. Sim, nós vamos ter curso específico no Psicologia Nova. Procura essa imagem lá. E também temos o nosso curso Nitro para discursiva. Você já sabe, eu quero o seu nome na lista dos aprovados. Um grande abraço do seu professor. Tchau! Eu soube o seu nome na lista dos aprovados.